Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estou aqui como o recomendado da semana, falar sobre diversidade, novidades e coisas do gênero. No caso de hoje, estou preparando aqui para vocês uma amostra da Monster, que é a bebida energética que vocês tanto conhecem nos mercados ao redor do mundo e que é o passo que você não vê todos os modelos que tem. Existem uma infinidade de tipos, de sabores e componentes que na bebida existem, não é? Mas antes de mais nada, quero agradecer por você que está aí me assistindo e pedir para que você entenda o que eu vou falar agora sobre a bebida, os efeitos e principalmente alertar para efeitos que podem ocorrer caso você faça um uso inadequado da bebida, não é? Enfim, o que eu quero dizer é que a Monster é uma marca muito boa, muito conceituada, é assim que existem inúmeras marcas no mundo, mas eu fiz teste porque eu sou um corredor amador e faço teste com alguns sabores diferentes, alguns tipos de bebidas com tipos de componentes diferentes. E a Monster tem alguns que contêm algumas substâncias que você não pode usufruir no dia a dia, assim como se estivesse tomando apenas um refrigerante, né? Digamos assim, é uma bebida para você tomar em grupo, porque tem 500ml, não sozinhos, porque é uma bebida que contém cafeína, taurina, L-carnitina, apesar de ser livre de açúcar, ela tem o seu acidulante, então é uma bebida que é consideravelmente perigosa se você não souber usar. Mas vamos ao que é mais importante. Eu trabalho com bebidas também, recebo encomendas para quem tem interesse, até mesmo para aqueles que são colecionadores como eu, né? Há visto que quem tiver algo diferente pode entrar em contato no gbremboy.com e aproveitar para me enviar fotografias das bebidas diferentes e tal, que eu acho interessante, inclusive, se quiser não utilizar mais delas, pode me enviar que depois eu, por e-mail, eu contato com vocês. Enfim, hoje o sabor principal aqui, como vocês podem ver, é a Ultra Sunrise Energy, né? É uma bebida que, como está dizendo, ultra, se é ultra é porque é ultra mesmo, né? No sabor ele realmente eu ainda não experimentei, mas está dizendo aqui que é zero açúcar, é uma bebida que contém tudo aquilo que eu acabei de falar e mais, né? Existem vitaminas B1, B6, B12, B9, enfim, são bebidas que você tem que tomar com moderação, tá? Não tome sem atividade física, não é recomendável. Não tome sem você ter o estômago em jejum, porque é uma bebida para você praticar exercício, principalmente porque é uma bebida ultra. Se for a bebida básica, a tradicional da amostra, não há problema. Porém, beber em quantidade moderada, porque é uma bebida energética, ok? Não é refrigerante, não é um suco, não é apenas uma bebida comum, é um energético. Gente, muito cuidado, porque a taurina é uma substância perigosa, se você não souber utilizar, ela pode causar derrames, efeitos colaterais diversos e, principalmente, deixa a pessoa muito ansiosa, pode levar a pessoa a ter uma depressão que a gente não sabe quando vai findar, ok? Enfim, peço que vocês vejam bem, porque realmente é importante, porque quem quer perder calorias, quem quer treinar, ter mais ânimo, ter mais pique, essa aqui é a verdade, para treinar, correr, fazer musculação, treinos de ginástica, etc. É bacana, é legal. Convém você consultar o seu médico, né? O nutricionista, que ele pode dizer o que é bom, o que não é. A bebida realmente não é a mais recomendável por ter essa substância, se você não souber usar. Repito, tem que saber usar por moderação, não usar um dia após o outro. Ah, eu todo dia vou à academia, vou três vezes por semana, só vou duas. Não interessa. A bebida tem que ter um intervalo de, no mínimo, cinco dias, porque para diluir no seu sangue, diluir, ela acabar, eliminar o que é o efeito dela e o prolongamento dela no organismo, demora, no mínimo, esses dias, porque você tem que limpar, porque isso é para queimar a caloria. Ah, mas e as vitaminas, não ficam no corpo? Ficam. Mas tem que tomar bastante líquido. O que é o líquido que eu recomendo? Água. Água. Não esqueça disso, pessoal. É muito importante para você que está aí essa informação. Mostra, era uma ótima bebida para quem faz atividade física. Hoje eu estou com esse sabor Sunrise, eu vou mostrar para vocês, vou experimentar um óleo que eu não posso tomar agora, porque eu não estou em atividade física. Estou apenas apresentando para vocês. Veja lá. A coloração dela parece a cor de um abacaxi, gente. Olha só. É a cor de um abacaxi, né? Suco de abacaxi ou suco de maracujá, como vocês acharem melhor, não sei, né? Mas realmente é uma bebida que tem a sua coloração e o sabor é diferente. Vamos experimentar. Olha, para mim está parecendo um suco mesmo. Está parecendo pelo sabor, quase não tem gás, é muito pouco. É bem doce, bem doce mesmo. E parece ser laranja mesmo. Deve ter uma mistura do sabor de suco de laranja com esses componentes que eu lhe disse. Enfim, pessoal, essa é a Monser Sunrise, né? Outra, né? E é o que eu digo para vocês. Quem tiver interesse, eu consigo arrumar para vocês. Mas eu não trabalho só com a Monser. Tem diversas outras marcas que eu consigo. E posso dizer para você, melhor por melhor, só por e-mail. Porque eu não posso falar mal de uma, bem da outra, eu não posso contrariar. Porque todas são boas. Enfim, gente, um abraço para todos vocês. Deem um joinha aí para mim. E na próxima nos vemos, ok? Um abraço, até mais.